Fabiana Mürer faturou hoje a primeira medalha do Brasil no Mundial de Atletismo da China. Ela ficou com a prata no salto com vara ao superar a marca de 4,85 metros. O ouro ficou com a cubana Yaris Leys Silva, que saltou 4,90 metros. Foi a segunda medalha de Fabiana em mundiais. Em 2011, na Coreia, ela foi a primeira brasileira a ser campeã mundial no atletismo. Só falta agora a medalha olímpica e a chance é no Rio no ano que vem.